Freio Inocência É a região por cá então 12h10 Já passou pra boa tarde Bom dia, boa noite Sequeciando aqui na BR-116 Tá um movimento hoje Aqui deu uma abrida no trevado Deu um chuvinho Pelo jeito Salve e abraço pra todo mundo aí Olha os valores Dos combustíveis indo tocando Salve e abraço ali pro Calango Ali no Bucuri No Vado do Bucuri Salve pro Calango e toda a família Proibido no mensagem Comerciais Na marca da rodovia É Tem uma lambada aqui Uma lambadinha O rapaz aproveitou Eu nem tinha visto Se eu tava indo pra lá Aqui tem um largo Pra quiser parar Comprar alguma coisa Algum mercado Vocês viram aí Como é que choveu Choveu e Mas não foi agora Só se foi de noite O de manhã Não sei Aqui é freio do CENSE Matias Lobato Se não me engano Adorzinho tudo 50 Tá brusco Mas tá Mormaço Mormaço Não parece Mas queima né É Pra inocência Matias Lobato E o Suaçuí Tá bem turva A água do rio Tá bem turva a água do rio Opa A lombada A lombada Água de cocal de cana Água mineral Pastel E tá tudo Tudo se quiser Tem De bebê Só não via O suco de matar Micróbio Né Farmácia Também tem Mas Campo de bola O nome da cidade Movimento de carro baixo Hoje Olha o pessoal N milho Assado aí Já deixa Espetado Parou com o meu milho Só alegria Os bagageiros Do teto Dos carros É O pessoal Tá Vindo Gastar porva Olha o milhinho Vai Vindo Milhozinho Vai Chucky Coco Migal de milho Verde Opa Lombada Estou Estou Deu Lampiar Minha voz Tá bem brusco O tempão Coruscou Vai Fica ali Se não queima O mesmo jeito Fica aí No tempo Se não queima O mesmo jeito Uma armaça Já estamos Armoçadinhos Agora é Chegar a janta Até de noite Nós estamos lá No No Espírito Santo Se Deus quiser Em nome de Jesus De noite Não sei bem Que hora Até Ainda tem uns 100 400 km Indo pra me rodar É Para 400 km Se tivesse rodado A noite Que nebulizada Rodaram Talvez tinha chegado Já Mas Daí Ficar com os olhos Chegar de areia De tigre Daí É brabo E ficar brabo A coisa Pegar um subidinho Aqui Carregado Pro velho Desembalo E vaza E vaza É, subimos o bidão Agora tá descendo embalado A água é milhão Dezenove, noventa e nove Está dizendo no cartaz Opa, o senhor começou a dar as caras de novo De novo, de novo, de novo Então cabia essa barulha aí pra bater no céu E aí, cara, cara Pensei que era coisa de moeda, não é? Parece barulho que o arco da velha Parece barulho que você nem sabe da onde vem As morraiada dos Minas Gerais A 15 km O posto HG Aqui um pouquinho, a 8, 10, aí uns 20 km O negócio aí fora tem 16, mais ou menos Quer dizer Mais, né? Vai dar uns 40, mais ou menos A partir daqui, né? Beleza, meu povo Fica com Deus Penseando aqui no percorrer do calendário Não vamos falando Tudo de bom Até logo Tchau, tchau e fui Tchau, tchau